Você sabe o que é a lei de licitações? Estamos falando da lei número 8666 de 1993, que cuida de todas as compras públicas realizadas no nosso país. Não importa o que vai ser comprado, se uma escola quer cadeiras novas, se o seu bairro precisa de uma unidade de saúde nova, ou se o governo está planejando fazer uma nova ponte. Tudo isso é regido pelas regras da 8666. Criada há 26 anos, a lei foi importante para estabelecer regras básicas no processo de compra do nosso país, baseada no menor preço. Mas ela não foi suficiente para combater a corrupção. Não faltam escândalos envolvendo empreiteiras para provar as falhas na lei atual. Um exemplo ocorreu no Espírito Santo há três anos, quando o governo comprou repelentes a preços superfaturados. Uma fraude garantiu que o menor preço na licitação representasse um prejuízo de um milhão de reais aos cofres públicos. Outro problema da lei atual é a insegurança jurídica e o custo da burocracia. O Brasil tem hoje cerca de 3 mil obras paradas, obras de infraestrutura, de saneamento básico e etc. A verdade é que o mundo mudou muito desde 1993 e passou da hora de atualizarmos a lei de licitações. Um novo texto está na pauta do Congresso essa semana, para exigir que o governo planeje mais, valorize mais as propostas técnicas e introduza inovação no processo de compras públicas. A nova lei tem três objetivos. Combater a corrupção nos processos de compras públicas, introduzir inovação e possibilitar aos governos de comprar inovação e tecnologia e dar mais eficiência para as obras públicas. A lei ainda precisa ser aperfeiçoada, especialmente para facilitar a entrada de pequenas construtoras nas obras públicas, para facilitar o consórcio de diferentes órgãos públicos para a compra de materiais e para dar regras mais claras para a questão dos seguros-garantias. Queremos uma lei que, de fato, garanta agilidade e eficiência nas compras públicas para a população brasileira. E aí Obrigado.